Só espero que ele te dê o mesmo valor que eu te dei E saiba que esse momento que você se arrepender e vir atrás Esse momento pode ser tarde E pode ser que tenha outra loira no seu banco do canal Que era só você Não, agora você foi muito otário Minha mãe comprou um presentinho pra mim Minha menina é linda, maravilhosa e perfeita Eu acho que não era brincadeira Parabéns pelo 16 anos Você é minha menina linda, maravilhosa e perfeita De verdade, isso aqui eu não tenho nada a ver Eu também não tenho nada a ver Até perguntei pra ela se tava certo Mas tá meu nome assim, né? Minha menina, de verdade, eu não tenho nada a ver com isso não Menina é linda É, tá escrito isso, mãe Minha menina, de verdade Vamos ali conversar lá fora só eu e você Pode ser? Minha menina Meu, de verdade eu não tenho nada a ver com isso Não, tia, obrigada Mãe, fecha a porta aí Fecha a porta aqui Meu, de verdade eu não tenho nada a ver com isso Eu não sei quem é essa pessoa Pode até ser um fã Ou uma fã Não tá escrito que é menina ou uma menina Ah, do jeito que tu falou ali parece ser alguma pessoa Tipo assim, te admira Um fã, fã admira Não, não falou isso Falou tipo, minha menina Linda Mas tipo, realmente pode ser um menino Porque que pode Olha, é só uma coisa que eu te pergunto Não tenho Tipo, você tem certeza que você não faz noção de quem que é E não tá te dando trelo pro outro moleque? Eu não tô Porque se tiver ele, é real A gente segue É melhor eu seguir Ciente do que eu tô fazendo Do que eu me magoar e ficar sofrendo Sabe? Não, eu entendo o seu lado nisso De verdade, eu entendo Só que tipo, eu trollei você Falando que eu tava gostando de outra pessoa Só que não tem Era uma trollagem Realmente era uma trollagem Eu trollei você Falando que eu tava gostando de outra pessoa Só que eu não tenho olhos pra ninguém Só tenho olhos pra você Só os olhos azuis E meus olhos que são os De verdade, eu sei que você pode estar um momento Tipo, desconfiado Porque eu não julgo você nisso Só que eu não queria que isso estivesse acontecendo Sabe? Você não vê, você tem culpa, né? Mas eu que nem... Não, eu entendi você ficar desse jeito Eu entendi o chão Tipo, eu fiquei... Sei lá Pede Ah, tudo bem Vem embora, tá? Você vai? Tá Você pode levantar, vai com ele Tá Amém Eu vou... Pedro, vai comigo? Vou falar com ele Tá Eu vou abrir o portão aqui pra você Pedro, de verdade Eu não tenho nada a ver Com aquele presente Meu, se isso não tem nada a ver Imagina, eu... Não sei que vai dar um peda do caramba Tá Porque logo do nada Você tá fazendo a trollagem Eu tava fazendo a trollagem Ironia do destino Chega um presente E agora ele realmente acha Que tem outra pessoa E eu não tenho nada a ver Eu não acharia a mesma coisa, né? Tipo, eu só tenho olhos pra ele Tipo, eu falei isso pra ele Eu falei, mano, eu só tenho olhos pra você Porque eu ia fazer uma coisa dessa É tipo, era só uma trollagem Ele estaria do mesmo jeito Ou pior Tipo, eu entendi o lado dele De ficar ciumento Só que tipo, mano Eu não tenho nada a ver O que eu tenho a ver com isso? Tipo, pode ter sido um fã Eu falei pra ele Mas realmente Pode ter sido um garoto Qualquer Tipo, um vizinho aqui Mas tipo Eu não faço ideia Vizinho Fã Tipo, fã Sei lá Qualquer coisa É, admirador secreto Eu tava trollando o Vini Falando que eu não gostava mais dele Tava apaixonada por outra pessoa E a minha mãe chega Com um presentinho Tipo, de um garoto De uma garota De um fã De um admirador secreto Não sei, sei lá Mas tipo, dando um presente Que o mesmo presente Que o Vini me deu Que foi da Cacau Show O Vini me deu um presente De Cacau Show E outra pessoa também E de verdade, gente Eu tô Eu tô de cara com isso De verdade mesmo Tipo, eu não tô acreditando Porque foi muita coincidência Assim Então, eu vou falar com a minha mãe E eu sei que a cabeça do Vini Deve estar muito cheia agora Tipo, muito cheia O que aconteceu? Por que isso aconteceu? É, gente Pode ir lá Deixa Deixa Só resolve Tchau, tchau, gente É, mãe Que situação Chata, viu? Você nem falou Não, mas eu tô aqui Ai, mãe Eu sei que você não tem culpa Eu só entrei com o negócio Cadê o... Deixa eu ter esse vídeo Tipo, você podia ter esperado, né? Mas eu não sabia Que eles estavam aqui Como que eu vou saber? Eu abri o portão Quando eu vi Você já tava fazendo as coisas Tudo Estranho Minha menina É, tipo Eu acho que tá muito menino Desse jeito que tá falando Tipo, eu falei pro Vini Que pode ter sido um fã Mas fala aqui Como que foi? Explica de novo O que aconteceu Vizinha Eu coloquei o carro aqui E aí eu ia sair Aí eu deixei o carro lá na frente Sim Fala um pouquinho Mas sabe que tem um cachorro latindo Ah Passada É... Aí encontrei com a vizinha, né? Sim Você encontrou com a vizinha Tudo Aí ela falou assim Ai, quanto foi de viagem? Tudo bem Obrigada por ter olhado, né? A casa Tudo mais Aí ela falou assim Ah, eu... Veio um rapaz aqui Na semana passada Fazer uma entrega Aí vocês juntavam E eu recebi Aí eu... Um rapaz? É, tipo Entregador, né? Tipo, uma pessoa Pra entregar uma encomenda Aí eu falei Ah, tá bom, né? Aí ela me deu Quando eu vi Eu achei que era, tipo Vai Coisa do correio Não sabia que era Cacau Show Aí peguei Eu só vi o papelzinho Letícia Ruiz Aí eu falei Obrigada E já entrei Sim Abri o portão e entrei Quando eu entrei Já tava todo mundo aqui E te dei Não sabia Ai, mãe Que rolo, viu? Que rolo De verdade Que rolo E sabe A co... Coincidência 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 Consegui nem sair as palavras É, nem tá conseguindo muito sair É que o Vini me deu Esse presente aqui Ó Ele me deu esse presente Nem consegui te mostrar, né? Mas o Vini Ele me deu esse presente aqui Que a gente já comeu Mas, tipo Ele era, tipo Um barrinha de coração Tipo Coração Chocolate de coração É Ele te deu? Sim Ai, por coincidência Como que fala, mãe? Coincidência Coincidência Outra pessoa também Tipo Cacau Show E... Eu nem vi o presente, gente Deixa eu ver agora Você já viu, mãe? Não Não vi, vi, vi Viu? É, vi Ó Ai Gente Gente, olha isso Calma, deixa eu explicar pra você Eu tava trolando o Vini Falando que eu tava gostando de outra pessoa Não tava mais gostando dele Aí ele achou que, tipo Que não era mestrolagem Tipo, bateu Tipo, ele acha que ele Não é mestrolagem E agora ele tá muito suspeito de mim Ah, ele tá meio Chateado Tipo Você tá mentindo, né? Tipo, ele acha que eu tô mentindo Entende? Mas, mãe Segura aqui que eu quero abrir isso aqui Ai, gente Juro Tipo, eu achei até bonitinho, né? Não vou falar nada Mas eu achei bonitinho Tudo diferente Descobri quem que é É, tem que descobrir Vou tirar aqui do canto É, gente De verdade É uma situação muito chata Porque ele achou que eu tava, tipo Não era mais somagem Tava brincando com ele, né? Nossa, juro Essa que eu achei é muito bonita Tipo, é muito fofinha Tipo, grava aqui, mãe Juro Nossa, quem será que te deu isso? Ai, não faço ideia, mãe Juro, eu não faço ideia mesmo Não faço ideia Nossa, a pessoa tinha que me conhecer muito Porque, tipo, eu gosto muito De chocolate assim, né? É alguém que te conhece, filha Tipo, tá muito, tipo, do meu gosto Mas, tipo Se for um fã que me deu isso Muito obrigada, de verdade Tomara que seja um fã Porque eu não quero problemas No relacionamento Que nem relacionamento tem, né? É verdade Que a gente nem tá junto Nem beijar, tá beijando Mas Mas se for um fã Mas enfim Se for qualquer pessoa, na verdade Se for uma menina Não importa Realmente Não importa quem seja Mas obrigada De verdade Muito obrigada Porque Cacau Show, gente É caro É caro E eu acho que esse aqui É bem carinho Mas Obrigada pela pessoa que me deu Tem que agradecer, mãe Pelo menos Sim Mas quem será que foi? É, mãe Não faço ideia Deixa eu ver Esse de novo Não, esse bilhete Mãe, sério Eu não tô entendendo isso Nossa, coitada do vinho Juro Eu tô com muita Dado do vinho De verdade Ele já foi embora E ele foi embora Muito abalado Ele foi muito Embora abalado Eu tô Até chateada Mãe, você Algumas coisas Aqui pra mim Que eu vou Ir pro meu quarto Mas, enfim, gente Eu não tô Acreditando em uma coisa dessa Eu acho que o vinho Vai ficar Muito, muito, muito Chateado comigo Tipo, mas eu não tenho culpa Cara Eu não tenho culpa Nenhuma disso Ai, gente O que eu faço Na minha vida agora? Eu tenho que correr atrás Saber quem é Pra o vinho Ficar, tipo Suave, sabe Eu nem sei se Realmente é bom Eu correr atrás, né Ai, enfim, gente Tô Perdida Tô perdida De verdade Não sei o que eu faço